Música Condições de trabalho, emprego e formação, aspectos econômicos e sociais. Afinal, quem são e como vivem os enfermeiros do Brasil? Música Amo minha profissão, mas doido na minha profissão é a carga horária. Daí a necessidade do lazer para o profissional, porque tem muitos enfermeiros, muitos profissionais de saúde doentes. 30 horas, na verdade, não é redução de carga horária, não é reduzir carga horária, nós queremos regulamentar essa carga horária. Música A expectativa é de que 60 mil profissionais entre auxiliares, técnicos e graduados participem da pesquisa. Pela primeira vez, uma das profissões mais antigas e fundamentais vai ser reconhecida pela essência de seus profissionais. O que eu pensei na minha vida era cuidar de doentes. Para conversar com a gente sobre os enfermeiros do Brasil, estão no estúdio Solange Aparecida Caetano, Conselheira Nacional de Saúde e Presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, Maria Helena Machado, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, e Terezinha Nóbrega, Vice-Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. E você também pode participar do programa com perguntas e comentários. Utilize o chat no site canalsaude.feocruz.br ou o telefone 0200-701-8122, ligação gratuita. Eles são quase 2 milhões de trabalhadores entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Conhecer a situação atual desses profissionais é o objetivo de uma pesquisa realizada pela Fiocruz. Amo minha profissão. Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza, eu não sei fazer mais nada, eu não sei fazer enfermagem, cuidar de paciente, que eu acho que é sempre que tudo que eu pensei na minha vida era cuidar de doentes. Sandro é chefe da equipe de enfermagem da Unidade Coronariana do Hospital Miguel Couto, na Zona Sul do Rio. Integrante da equipe de Sandro, Eliana veio da Bahia para estudar enfermagem no Rio de Janeiro. Hoje ela trabalha dois dias e folgão. Mas o tempo para repor as energias de 12 horas trabalhadas dentro do hospital é curto. Eu tenho que assumir o plantão às 8 horas, chego por volta de 7 e meia mais ou menos, tomo meu café, assumo o plantão, fico 12 horas aqui, saio às 20, chego em casa às 10, porque eu pego o trânsito de novo, né? E chego em casa, tomo banho, leio e vou dormir. Aí no dia seguinte, mesma rotina. Aí no terceiro dia é que eu consigo dar uma relaxada. Dona Francisca está sobre os cuidados da equipe de Sandro há alguns dias. Com problemas de hipertensão, ela diz que o melhor remédio é a presença atenciosa dos enfermeiros. Eu até falo para ele, Sandro, quando você chega aqui parece que minha pressão baixa. É mesmo, entendeu? A segurança que ele nos dá. Essenciais para a saúde de uma população, os enfermeiros estão em número bem inferior ao ideal no Brasil. Segundo um estudo da Organização e Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, realizado no ano de 2009 em 40 países, temos em média menos de um profissional de enfermagem para cada mil habitantes. Os números apontam para uma carência de cerca de 350 mil novos profissionais em uma área que se expande junto com a expectativa de vida da população. Um mercado predominantemente feminino, onde pelo menos metade dos profissionais tem dois empregos. Mais de 1 milhão e 400 mil enfermeiros brasileiros que atuam em todos os níveis de atenção à saúde. Para conhecer melhor a realidade e o perfil desses profissionais, a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, em parceria com a Federação Nacional dos Enfermeiros, iniciou o maior levantamento já realizado sobre a enfermagem brasileira. A expectativa é de que 60 mil profissionais entre auxiliares, técnicos e graduados participem da pesquisa. Faixa etária, remuneração e qualidade da formação profissional estão entre os aspectos que vão ser levantados. Pela primeira vez, uma das profissões mais antigas e fundamentais vai ser reconhecida pela essência de seus profissionais. Bom, para começar falando dessa profissão, fala em um determinado momento que aquela paciente estava sob os cuidados. Então eu queria começar com essa palavrinha, cuidado. É a vocação de cuidar, é estar atento, estar ao lado, e talvez por isso predominantemente feminina? Bom dia, Renato. Bom dia. É um prazer estar aqui podendo falar com o Canal Saúde sobre a nossa profissão, enfermagem, uma profissão tão importante, mas pouco valorizada e pouco conhecida ainda. É importante essa tua pergunta. O cuidado é a essência do trabalho da enfermagem. Mas o cuidado, ele não é só o cuidar naquele momento. Atrás dessa dedicação, dessa observação, desse acompanhamento que o enfermeiro faz junto ao paciente, existe uma série de conhecimentos técnicos científicos que ele precisa ter para que o cuidado efetivamente surta o efeito necessário. Então é mais do que um sorriso, é mais do que passar segurança. Nós somos o pilar da saúde no nosso país. Sem enfermeiro, sem enfermagem, não se constrói saúde nesse país, e mais não se constrói saúde com qualidade. Somos uma profissão que estamos 24 horas por dia ao lado do paciente, 365 dias, 364 dias por ano, e que... 4 dias, não 5? 5. Não, você vai dizer 4. 365. É que eu achei que talvez fosse um Natal ou alguma coisa. Nem nesse dia a gente está livre do plantão. Temos que estar lá do lado do paciente. Claro, tem sempre alguém precisando. Exatamente. Então assim, sem o profissional de enfermagem, você não consegue o restabelecimento do paciente. E mais, na saúde básica, na atenção básica, nós somos aqueles que trabalham para construir saúde e não para curar doenças, porque trabalhamos com a prevenção. Eu digo sempre que se o profissional, enfermeiro, ele tiver condições de desenvolver o seu trabalho, com certeza o adoecimento nesse país seria muito menor. É interessante você trazer isso também, né? Porque a gente começa sempre pensando no cuidado e no doente. E aí a gente lembra que é uma das profissões da saúde. Exato. E resgata esse lugar da prevenção, da promoção, que o enfermeiro também faz parte, né? Que muitas vezes a gente pode esquecer disso. É, na verdade, bom dia, Renato. Mas, na verdade, acho que a Solange aponta essa questão fundamental, o que é a enfermagem. A enfermagem, ela está em todos os lugares, né? Está na assistência, na promoção, na área hospitalar, na laboratorial, na gestão, na educação, na formação. Então, a enfermagem é uma profissão, é uma equipe, né? É pilar do sistema único de saúde. Daí a importância da gente conhecer melhor essa profissão e saber, de fato, o que eles precisam, o que eles querem, necessitam. Fazer realmente um diagnóstico preciso para saber quais os passos importantes, né? Para valorização. Você começa dizendo pouco conhecida, pouco valorizada, né? Exato. Vamos conhecer um pouquinho melhor, vou pedir ajuda da Terezinha. A gente está falando de enfermeiros, técnicos e auxiliares. É importante entender essa dimensão quando fala na categoria? Ah, é. Não podemos falar na enfermagem apenas falando dos enfermeiros. Claro. Até porque os enfermeiros é o percentual menor da categoria. Na realidade, Renato, a enfermagem é uma nação, antes de ser uma categoria. É preciso que a gente entenda isso muito claramente. Eu gosto sempre de repetir isso. A enfermagem é uma nação. Para você ter uma ideia, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, nós somos cerca de 189 mil inscritos no Conselho Regional de Enfermagem. 189 mil é um número que é maior que a maioria dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Apenas 10 municípios conseguem ganhar da gente. É incrível. Então, quando falamos dessa enfermagem, a gente está falando dos três elementos da equipe. O enfermeiro tem nível superior? O enfermeiro é aquele profissional graduado nas universidades, tem nível superior. Os técnicos são aqueles que têm a formação de nível médio completo, ou fazem um curso após essa formação, ou durante essa formação, simultaneamente. E os auxiliares, que é uma categoria ainda que se investe muito em treinamento, em capacitação, porque o desejo da enfermagem é que esta categoria de auxiliares, em muito pouco tempo, sejam capacitados como técnicos de enfermagem. A gente já traz aqui uma participação de Maria Delude de Niterói dizendo o seguinte, pessoal, esses profissionais são os verdadeiros responsáveis pelo tratamento e cura dos doentes. Mais que os médicos são eles que ficam o tempo todo ao lado dos pacientes. Eles que sabem o que está ou não acontecendo, eles que acompanham o dia a dia. Acho que isso dá uma dimensão, um depoimento interessante, né? Sim. Que dá uma dimensão dessa importância dentro de um ambiente onde está se tratando de pessoas, né? Eu até quando a Solange, me permita, Solange, comentar que quando você diz que o enfermeiro não é valorizado, a enfermagem é valorizada. Eu acho que é muito valorizada pela população. A população sabe quem são, o que eles fazem e dá importância. Por exemplo, qualquer problema que eu tenho de saúde e que eu busco atendimento, principalmente o atendimento hospitalar, é com eles que eu conto, né? É com a confiança, com o carinho e principalmente com o trabalho técnico deles. Porque, de fato, foi dito aí pela colega de Niterói, é a enfermagem que cuida 24 horas de nós quando estamos doentes, né? Agora, o que não é valorizado, que eu acho que esse é o problema, são as políticas públicas, né? Que ainda não dá à enfermagem a importância estratégica que ela tem no sistema de saúde. Salários baixos, jornadas extensas, condições de trabalho. Isso eu acho que a Solange aponta e ela tem absoluta razão. Eu diria que a sociedade brasileira ainda não conhece o papel do enfermeiro. Ela não conhece. Porque se você perguntar para qualquer pessoa na rua, o que é que o enfermeiro faz num hospital ou numa atenção básica, ele vai dizer para você, ele cuida. Mas o cuidar é muito amplo, né? E outra, nós estamos acostumados a pautar assistência ainda em cima do cuidado hospitalocêntrico. Que é uma das coisas que a gente tem tentado mudar ao longo desses anos. Desviar um pouco da questão de centrar o cuidado na doença e passar a cuidar, centrar na prevenção e na promoção da saúde. Porque nós entendemos que, e para isso eu acho que o profissional enfermeiro e o conjunto da enfermagem como um todo é extremamente importante. Porque se nós conseguíssemos fazer isso, e esses dados são científicos, nós teríamos uma redução do adoecimento em torno de 80%. Isso significa reduzir custos, melhorar as políticas públicas. E aí eu concordo com você, de fato, falta investimento em política pública nesse país. Mas a sociedade, ela não consegue diferenciar ainda o profissional. E é interessante porque você fala assim, talvez tenha uma ideia de que é ele que cuida. Que foi o início, inclusive, do programa. Exato. E aí você logo diz, não, mas para cuidar não é necessário apenas uma disposição, uma predisposição. Com certeza. É necessário um elenco de conhecimentos. Conhecimentos. Que aí varia de cada categoria, né? Como você estava nos colocando, para que a gente possa fazer esse cuidado com eficácia. Exato. Mas a Graça Peixoto aqui do Rio de Janeiro retorna com uma questão. Quer dizer assim, interessante, um programa sobre enfermagem com participação só de mulheres. Isso representa a categoria? Por quê? E aí, na matéria, interessante que o enfermeiro foi um, o Sandro, né? Que é um homem, para mostrar que também tem homens enfermeiros. Não, tem, tem. Nós somos, atualmente, segundo dados da RAIS de 2009, que são os últimos disponíveis, nós somos 87% constituídas de mulheres e 13% do sexo masculino. Ainda há uma participação pequena dos homens, mas que, segundo os estudos dos últimos 10 anos, da última década aí, de 99 a 2009, nós tivemos um crescimento razoável do número de profissionais do sexo masculino procurando a profissão. Agora, eu quero fazer uma observação. Então, apesar de ser uma categoria majoritariamente feminina, os principais cargos de empoderamento da profissão ainda são ocupados pelos homens. Isso reflete uma coisa que vai além da profissão. Apesar que agora a categoria está representada por três mulheres, né? A presidência do COFEM, a presidência da BEM e a presidência da FNE. Todas três mulheres guerreiras. E para acabar com esse machismo, esse sexismo que impera, não só na enfermagem, é a sociedade brasileira que precisa ter realmente essa transformação, né? E que bom que as enfermeiras estão conseguindo serem representadas, já que é uma grande maioria ainda. Sim. Mas aí, você falou, né, que em 2009 é a última informação e aí a gente tem aqui a pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil. Marilena, por que é tão importante uma pesquisa como essa neste momento? Olha, Renato, por vários motivos. Mas eu acho que o mais importante é pelo volume que representa a enfermagem no Brasil. Nós temos em torno, o IBGE aponta, 3 milhões de trabalhadores de saúde. Um milhão e meio é de enfermeiros. A nação. Técnicos e auxiliares. A nação da Terezinha, né? De enfermagem também. Então, isso já diz a razão principal, né? Então, são profissionais que representam metade de todo o contingente de trabalhadores do país. A outra razão fundamental é pela importância nuclear da enfermagem na assistência, no atendimento à população, na promoção à saúde. E o fato também que, no final da década de 90, a própria Fiocruz, em acordo com o CFM, na época, a Federação dos Médicos e a Associação Brasileira de Medicina, nós fizemos a pesquisa, o perfil dos médicos no Brasil, né? E agora está passando a hora da gente fazer a pesquisa, em acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, com a Associação Brasileira de Enfermagem e a Federação Nacional dos Enfermeiros, a grande pesquisa da década, né? Enfermeiros, o perfil da enfermagem no Brasil. Do novo século. Do novo século. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, e é uma pesquisa que vai nos dar e apresentar para a academia, para as entidades que contrataram essa pesquisa. Essa pesquisa é um contrato firmado entre as três entidades, financiada por elas, no sentido, e o Ministério também está apoiando, no sentido de conhecer a parte da questão sociodemográfica dessa população, quem são, idade, raça, cor, nível socioeconômico, a questão da formação, nível técnico, nível superior, pós-graduação, especialização, se tem educação permanente, se tem acesso aos equipamentos sociais e técnico científico, todo o mundo do trabalho, né? Que vem aí toda a discussão sindical, né? Importantíssima e de controle. Então, toda jornada, salário, condições de trabalho, se trabalha no setor público, setor privado, se trabalha no setor filantrópico, se ser professor, onde trabalha, em que faz, né? Tanto das três categorias profissionais, né? E toda a vida de condições de trabalho, relacionamento, a questão do assédio moral, a questão da discriminação, a questão das condições de vida, de trabalho, jornada, o que eles pensam de vocês, que são os representantes da entidade. Realmente, é compreender a profissão dessa forma complexa mesmo, né? Como toda. E conhecer, Renato, apresentando para a corporação dados científicos, né? Uma coisa é o que nós pensamos, outra coisa é o que os dados vão nos apresentar, da realidade desse 1 milhão e 500 mil, quase 1 milhão e 600 mil do país. Deixa eu só cruzar isso e passar a palavra para a Terezinha, mas cruzar essa informação, né? Da nação, pegando de novo a sua... Da nação. E uma informação que a matéria traça também, que é da falta, né? Como é que a gente pode cruzar essas duas informações? Temos realmente uma nação de enfermeiros no Brasil, mas ainda não é suficiente esse grande número? É, eu queria falar uma coisa antes disso, em relação ao levantamento. Eu acho que a expectativa da enfermagem é muito grande em relação a essa pesquisa que está sendo feita pelo Fio Cruz, nesse momento, apoiada pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Federal de Enfermagem, pela Federação dos Enfermeiros e pela Associação Brasileira de Enfermagem. Porque a enfermagem, nós sempre sentimos necessidade disso. Esse grande primeiro levantamento foi feito na década de 50, em 58. Doutora Gletti Alcântara, enfermeira com uma visão enorme de mundo, das coisas da enfermagem, da nação de enfermagem, ela já fez esse grande levantamento através da ABEM. E depois, muitos anos depois, quando o COFEM se estrutura, os CORENS, na década de 70, em 80 se consegue também fazer um grande levantamento. Mas agora fazem quase que mais de 30 anos que não temos esses dados atualizados. Isso faz falta para a Federação trabalhar as reivindicações, para bem discutir, embasar seus argumentos, justificativas perante o MEC. Nós estamos carentes desses dados. Os conselhos regionais de enfermagem precisam urgentemente desses dados para dar conta da fiscalização. A gente atua junto aos hospitais, à rede básica de saúde, e estamos com uma necessidade imensa de reconhecer, mais uma vez, essa enfermagem que nós vivemos. E em relação aos números, essas queixas sobre os números da enfermagem são tradicionais, já são históricas. Entretanto, acho que hoje é menor. O principal problema hoje não é só que falta gente, é preciso que tenhamos pessoas com qualidade para atuar. E aí você entra na questão da formação, que já aparece aqui também, né? Que a Jurandir de São Paulo pergunta o que precisa ser melhorado de uma forma geral no que diz respeito à formação de técnicos auxiliares e enfermeiros. E eu já coloco a Laila do Rio de Janeiro. Será que a formação dos técnicos de enfermagem está contenta ou deixa a desejar? Parece que há cursos de mais com poucos critérios de qualidade. O que acham? Quer falar? Eu queria só fazer duas colocações em relação ao que a Terezinha está colocando e a pergunta que você fez de como estão esses números. Você viu os dados apresentados em relação à distribuição de número de leitos. Os últimos dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde demonstram que o Brasil está em 19º no ranking de distribuição de profissionais da enfermagem em comparação aos demais. Então, o ideal seria de 29 trabalhadores para cada 10 mil habitantes. Nós estamos em 8,9. Então, se você for comparar com o número que existe da nação da enfermagem com o que está no mercado de trabalho, ele é muito menor do que deveria estar. Então, nós temos muito para crescer ainda enquanto profissão. Algumas pessoas dizem que nós temos desemprego na enfermagem. Eu sempre digo que não é verdade. Por quê? Se nós levarmos em consideração que nós temos dois empregos, às vezes três, e alguns profissionais com quatro, que a maior parte das instituições não cumprem a normatização do Conselho Federal de Enfermagem de dimensionamento de pessoal, que é a distribuição de número de trabalhadores por leito ou por paciente, você vai ver que esse número deveria ser muito maior. Então, não é cumprido o que está no papel, na nossa normatização. Não é lei, mas é uma regra do Conselho, é uma norma do Conselho e que deveria ser cumprida pelas instituições de saúde, tanto pública como privada, que não é. Então, hoje você encontra um enfermeiro, às vezes, cuidando de 20, 30 leitos, de uma única unidade, e nos rincões do nosso país, no interior, você tem enfermeiros, um enfermeiro, para cuidar do hospital todo. Então, se você pensar nisso, falta de fato profissional. Agora, até por isso que é importante ter a pesquisa, que é para, de fato, a gente não ficar no machismo, né? É ter a dimensão disso, né? Exatamente. E até onde que essas questões se apresentam com mais veemência. Onde estão distribuídos e toda... Eu acho, Solange, não sei, mas a minha opinião, como pesquisadora, é de que, na verdade, é um conjunto de profissionais, um milhão e seiscentos mil é muita coisa. Mas o que tem de complicado, é que eu acho que a professora Terezinha já apontou, é a composição, né? Então, numa composição onde a maioria absoluta é de técnicas auxiliares. Então, o Brasil precisa melhorar, com todo respeito aos técnicos auxiliares de enfermagem, nós precisamos ter mais enfermeiros cuidando também da população, né? Então, eu acho que Solange aponta a carência deles. Então, eles estão sobrecarregados, né? Enquanto o país ainda emprega poucos enfermeiros, deveria empregar muito mais. A relação é 15% de todo esse contingente é de enfermeiros. O resto é de auxiliares e técnicos que também estão sobrecarregados, pelo trabalho técnico, trabalho processo de trabalho. Então, isso precisa melhorar, melhorar esse percentual entre técnicos auxiliares e profissionais. Eu queria ratificar a fala da Marilena e da Solange, dizendo também o seguinte, por exemplo, a nossa experiência com a fiscalização, que tem sido mais intensa agora, sempre bate no dimensionamento de pessoal. Essa é a grande queixa da nossa fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem. É por aí que se mandam todos os processos para o Ministério Público, a cobrança do número adequado de profissionais de enfermagem em cada setor do hospital. E para nossa surpresa agora, a gente ainda tem uma nova recomendação, é da Anvisa, depois de a gente ter conquistado junto aos CTIs, a gente ter dois e dois e meio profissionais enfermeiros, dois e meio leitos para cada profissional enfermeiro, além dos técnicos de enfermagem em CTI, eles agora vêm aumentar essa proporção de uma forma irresponsável, não sedimentada, não devidamente justificada, o que vai colocar em risco um atendimento de alta complexidade. Isso é terrível. Além do que, quando também se fazem as fiscalizações, nós observamos assim, mesmo no Rio de Janeiro, redes compreendidas como de ponta e desse seguro-saúde, muitas vezes abrem um hospital, quando a gente vai lá, não tem enfermeiro em todos os horários. Agora, uma coisa é boa de se dizer, com a fiscalização eficiente, como está sendo feita agora, está havendo respostas. Os patrões estão com medo, eles estão, assim, atendendo sempre que a gente vai e busca. Isso não é geral, mas a gente, pelo menos aqueles que querem manter o padrão de qualidade, e também nisso as acreditações dos hospitais têm ajudado, porque eles também passam a exigir que isso seja um dos pontos de critério para pontuar bem a instituição. A gente não respondeu a questão da formação, mas temos um segundo bloco para isso. E a gente vai falar também das outras reivindicações que vêm junto com tudo que já foi colocado até aqui. A sala de convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. A sala de convidados está de volta, conversando sobre os profissionais da área de enfermagem do Brasil. Nossas convidadas são Solange Aparecida Caetano, do Conselho Nacional de Saúde, Maria Helena Machado, da Fundação Oswaldo Cruz, e Terezinha Nóbrega, do Conselho Regional de Informagem do Rio de Janeiro. No bloco anterior, a gente falou sobre essa nação de enfermeiros que o Brasil tem, mesmo assim apontando também que é necessário que a gente invista mais na formação, na capacitação, para ampliar o número de enfermeiros, de graduação, graduados de enfermeiros, para dar conta desse universo, dessa necessidade que o país tem, e que ainda é uma profissão pouco valorizada, pouco conhecida, por mais que a sociedade entenda como profissional do cuidado, mas que as políticas públicas precisam ter mais atenção à categoria. E para dar resposta a tudo isso, temos uma pesquisa, perfil da enfermagem no Brasil, que precisa da participação de todos, para que a gente possa ter um raio-x mais preciso sobre tudo que a gente vem falando aqui ao longo do programa. E agora chegou a hora de perguntar quais as principais lutas da categoria de enfermagem. O mais doído na minha profissão é a carga horária. A carga horária, com certeza. E assim, para você ter um padrão de vida razoável, você tem que ter mais de um emprego. Então, na verdade, você acaba vindo de um para o outro, do outro para o um. Rapidinho você passa em casa, você não tem... Sua casa passa a ser o seu trabalho. Você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Depois de muitos anos de profissão, hoje Marisa ocupa um cargo administrativo no Hospital Miguel Couto. A enfermeira progrediu em seu trabalho, mas não testemunhou grandes progressos para a categoria ao longo dos anos. Para Eliana, a carga horária puxada, somada a um trabalho que exige muita dedicação e atenção, coloca à prova a saúde dos profissionais. Eu acho que é difícil também você conciliar essa carga horária exaustiva com o lazer. Daí a necessidade do lazer pro profissional, porque tem muitos enfermeiros, muitos profissionais de saúde doentes. Uma antiga reivindicação da categoria é pelas 30 horas semanais de trabalho. Hoje a jornada é de 40 horas. E o assunto é tema de um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. 30 horas, na verdade, não é redução de carga horária, não é reduzir carga horária. Nós queremos regulamentar essa carga horária, porque o enfermeiro auxiliar e o técnico de enfermagem não tem uma carga horária regulamentada. Então, regulamentar essa carga horária é uma luta já histórica mesmo. Já tem mais de 50 anos de luta para você regulamentar essa carga horária. Para o médico Vinícius Soares, que coordena a unidade coronariana do Hospital Miguel Couto, a redução da carga horária dos profissionais de saúde precisa ser avaliada como prioridade. Com certeza, uma carga horária que te permita um descanso maior, um repouso, uma recuperação maior, após 12 horas, 24 horas, sem parar, com doentes graves, doentes morrendo, doente coordenado, é fisiológico, é necessário um tempo de recuperação. Mas a regulamentação das 30 horas semanais de trabalho não é a única reivindicação da categoria. Sem um piso salarial, os profissionais de enfermagem precisam abrir mão do período de descanso para complementar a renda e muitas vezes saem de um trabalho para o outro. Além disso, os enfermeiros trabalham sem direito a férias e outros benefícios. O presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro considera que todas as lutas que se estendem por décadas têm uma única motivação. O maior reconhecimento, porque na verdade essa profissão está em todos os nichos de atendimento à população. Então, o maior reconhecimento, muitas das vezes, esse profissional passa despercebido. Mas para uma integralidade da assistência, ele tem que estar em conjunto com toda a equipe multidisciplinar para a gente levar a cura do paciente ou até mesmo adequar a assistência desse paciente integralmente. Bom, ainda antes de falar da formação, agora vamos falar da carga horária, porque acho que ela é fundamental e é uma reivindicação que aparece com bastante força. Quem teve na 14ª viu e ouviu isso na 14ª Conferência Nacional de Saúde. Mas ele fala que é uma reivindicação mais de 50 anos? É, na realidade, a regulamentação da jornada de trabalho, ela nasceu no mesmo projeto de lei, da lei do exercício profissional. Em 1955, em um dos artigos já estava lá a jornada de 30 horas de trabalho para enfermagem. E esse artigo foi vetado. Depois, nós tivemos mais dois projetos de lei, um que foi na época do Sarney, que também foi excluído o artigo que falava da regulamentação da jornada. E o último, que tramitou pelas duas casas, pelo Congresso, foi aprovado, mas que o presidente Fernando Henrique Cardoso vetou. Então, ou seja, três já foram, três nesses 50 anos, três projetos que já foram excluídos. E agora, esse último, que começou em 1999 no Senado Federal, de autoria do senador Lúcio Alcântara, que é um auxiliar de enfermagem, até por isso voltou os olhos para essa questão, passou pelo Senado por unanimidade e chegou à Câmara dos Deputados em 2000. Por isso, ele recebe o número de 2295 barra 00. O 00 é referente aos 12 anos de tramitação. Exatamente. E está na Câmara desde 2000 tramitando. Ele passou por todas as comissões de 2008. Ele ficou até 2008 parado, sem nenhuma tramitação. E aí, nós tínhamos ainda um problema dentro das entidades da enfermagem, que não estavam unidas o suficiente para ir fazer essa reivindicação. Em 2000, houve uma revolução na enfermagem. A gente conseguiu acertar as arestas e começar, de fato, a trabalhar unido em prol da categoria. De 2000 a 2009, nós conseguimos fazer o projeto andar em todas as comissões. E agora ele aguarda a pauta desde 2009. E tem sido uma guerra, porque nós não conseguimos colocar o projeto na pauta para ser votado. A nossa variação enquanto entidades representativas da enfermagem é que, se ele for colocado na pauta, ele vai ser aprovado, sem dúvida nenhuma, porque é uma coisa importante e que os deputados têm acordado, mas nós não conseguimos colocar ele na pauta. E apesar de termos uma carta compromisso assinada pela presidente Dilma, como candidata, que ela nos ajudaria e que sancionaria o projeto. E também pelo atual ministro, Alexandre Padilha, que à época era coordenador da campanha dela. Mas existe uma forte resistência hoje do governo em colocar o projeto na pauta de votação. Eu gostaria de comentar, porque eu passei também oito anos no governo Lula e trabalhando com essa questão, com toda essa discussão da gestão do trabalho. E eu diria que a situação, a meu ver, ele passa pelo gigantismo que é a corporação, essa nação, não é, Terezinha? Porque nós estamos falando de 1 milhão e 600 mil trabalhadores. O impacto disso para a folha de qualquer gestor é bastante forte, bastante grande. Mas o problema não pode parar por aí. Se o problema é o volume, há que se buscar recurso para resolver essa questão e não ele ser penalizado. Se eles são maioria, eles são a espinha dorsal do sistema, eles não podem ser penalizados. Então, eu creio que 30 horas, eu já sempre falo isso e repito, e agora eu já não estou mais no governo, posso falar até com mais tranquilidade isso, eu diria que as 30 horas para a enfermagem é uma questão de salubridade. Quer dizer, é insalubre trabalhar mais que 30 horas. 30 horas já é muito pesado, nós estamos falando de um contingente fortemente feminino, que nós mulheres temos outra jornada de trabalho, não podemos esquecer disso, a jornada com nossos filhos, maridos, família, né? E além disso, nós estamos falando de profissionais de saúde, que eles precisam estar o tempo todo atualizados, compromissados com o ensino, com a capacitação. Então, eles precisam de tempo de descanso, tempo de lazer e tempo de formação contínua. E o que a gente vem vendo ao longo das matérias, até pelo que vocês estão falando aqui, é que o que se dá é o oposto, né? Exatamente. São vários trabalhos ao mesmo tempo que eliminam qualquer possibilidade de descanso, lazer, que saia de formação continuada. Eu só queria trazer a questão da formação, mesmo porque, além das perguntas que eu falei no bloco anterior, aqui também tem um comentário que está no chat, nesse momento, dizendo o seguinte, seria interessante que as enfermeiras discutissem um pouco sobre propostas de provas após a formação do enfermeiro, assim como acontece na ordem dos advogados. Isso poderia melhorar a qualidade dos profissionais que chegam ao mercado de trabalho? O que pensam as debatedoras e demais colegas? Acho que é inverter a seriedade no tratamento do problema. O problema começa nas escolas, não é fora delas. O problema também está nos campos de estágio que recebem alunos, os maus serviços que muitas vezes recebem alunos para capacitar. E muitas vezes esses alunos sequer conseguem chegar no campo de estágio. Então temos uma questão grave de formação mesmo. As secretarias de Estado de Educação têm que tomar para si essa responsabilidade, já que esse papel de fiscalização é deles. E normalmente eles não gostam muito que a gente se meta. Ficam muito incomodados quando a gente começa a cobrar. É preciso seriedade, é preciso conjugação de esforços entre os conselhos e também os demais órgãos da enfermagem e as secretarias de Estado de Educação. É preciso cobrar mais das escolas. Não se pode abrir qualquer curso, de qualquer maneira, para formar pessoal de enfermagem. É muito estranho que você tenha uma resolução, como é o caso do Estado do Rio de Janeiro, do Conselho Estadual de Educação, que diga assim, você só pode abrir uma escola quando ela tiver atendido determinados critérios. Mas lá no último artigo diz assim, caso você encontre alguma escola que não atenda esses critérios e que não deu entrada nas papeladas, você dá um prazo a ela de dois meses, um mês, para que ela se recomponha. Quer dizer, uma coisa desdiz a outra, não é? É preciso maior rigor com isso e nós não temos tido esse rigor. O número de pessoas que supervisionam a escola da Secretaria de Educação é muito pequeno. Isso traz problemas, inclusive, até na hora da titulação. Escola técnica. A escola técnica fica com oito, nove anos para dar um certificado a esse profissional que forma. Tem uma outra questão, uma outra discussão acontecendo agora no chat que diz respeito à graduação para os técnicos de enfermagem. Augusto Barreto diz o seguinte, existe um projeto do senador Tião Viana propondo que os técnicos de enfermagem façam graduação. Será que estamos caminhando para a semelhança com os Estados Unidos, que não tem técnicos de enfermagem? Mônica e Neustique também estão no chat e acham que o projeto não vai passar, porque ninguém é obrigado a fazer graduação se não quiser. Não é questão, eu até conheço esse projeto, eu estava atingindo de falar um pouquinho. Eu estava, quando eu estava no governo, o presidente Lula, a gente discutiu esse projeto. Ele é polêmico? Por que ele é polêmico? Que no primeiro momento a impressão assim, querem acabar com os técnicos auxiliares. Não é isso. É a ideia de que ele tem uma carreira. É possível sim pensar no futuro uma enfermagem toda ela constituída de profissionais de nível superior. O que significa que nós não estamos acabando com os técnicos, nós estamos dizendo que eles podem ter e deveriam ter o acesso à formação. A população vai agradecer muito. Nós temos uma equipe de enfermagem com alta formação. Eu acho que eles quiseram dizer assim, ninguém é obrigado a fazer graduação se não quiser, que existe a hipótese de quem não quiser se mantiver como técnico. Mas a possibilidade do acesso é importante para quem quiser. É fundamental. E mais que a possibilidade do acesso. É ter um programa público, de políticas públicas que permita isso aí. Junto com isso, Renato, também utilizando a minha experiência no governo, é dizer que o Conselho Nacional de Saúde, e Solange faz parte, ela é conselheira, pode falar melhor do que eu. Eu fui conselheira há alguns anos, dizer que nós temos a proposta, e já aprovado pelo Conselho Nacional, ainda não implementado, de que todo o curso de enfermagem do país tenha que passar pelo Conselho Nacional e aprovado por ele. Porque hoje não passa ainda pelo Conselho. E hoje nós temos um problema gravíssimo, que é o volume absurdo de escolas de enfermagem, sem critérios. E aí eu creio, né, eu não sou professora de enfermagem, a professora Terezinha está aqui, e a própria Solange, que é conselheira nacional, que essa é uma questão gravíssima que nós precisamos enfrentar. Ou seja, reduzir esse avalanche de escolas, muitas delas de má qualidade, e que evidentemente põe a população em risco. Roberto Carlos Lira e Karen Caetano dizem o seguinte, Importante perceber novas formas de fragmentação da categoria, por meio de regularização de atividades que são da enfermagem. Um exemplo disso é a tentativa de regulamentar os cuidadores de doentes e idosos, que tem similaridade com o atendente de enfermagem, que foi extinto e quer ressurgir em São Paulo. O que o FNE e o COFEM vêm fazendo a respeito? O Congresso está para votar a regulamentação dessa categoria, mais uma para disputar mercado com a enfermagem. É verdade, é verdade. Nós temos o problema dos cuidadores, que a gente entende que, de fato, é um retrocesso em relação ao que já existia, que ao longo dos tempos a gente vem tentando melhorar as condições de assistência prestada ao nosso paciente. O atendente demorou 10 anos para ser extinto, e ainda em alguns hospitais existem esse profissional já com uma outra denominação, e aí ficaram só os técnicos, auxiliares técnicos e enfermeiros. Agora o Conselho vem tentando também retirar... Qualificar, né? Qualificar, desculpa. Qualificar, obrigada. Os auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem. A gente entende que o cuidador, ele remete exatamente a isso, né? Porque é o que eu te falei, vamos voltar lá no começo. Do cuidado, né? Do cuidado, né? Você não dá uma medicação, não é só ministrar a medicação ou administrar. Quais são as consequências que aquela medicação que você está tomando pode causar? Caso você pode ter uma reação alérgica, você pode ter uma hipertensão, vai depender, você não sabe. Então você tem que estar preparado técnico-cientificamente para quais são os efeitos que isso vai ter. Agora, nós temos dialogado com o Ministério da Saúde, essa questão, existe inclusive um grupo de trabalho instituído em que tem representação do COFEM, da Associação Brasileira de Enfermagem, da Federação Nacional dos Enfermeiros e do governo para discutir a questão dos cuidadores. Fora isso, é óbvio, é o trabalho político que nós temos que fazer. A nossa tarefa, dialogar com os deputados e dizer, olha, isso não é bom para o Brasil, isso não é bom para o povo brasileiro, não é bom para a assistência. Pode ser, num primeiro momento, parecer que vai melhorar as condições, mas num segundo momento vai trazer consequências para a assistência. É, a vocação para o cuidado, ela é fundamental para a profissão, mas ela não basta. Não basta. Para você poder, por mais que tenha essa boa vontade, né? Até por isso que ela é uma profissão, né? Precisa dessa formação, né? Exato. Marcos Antônio de Niterói pergunta o seguinte, mas o que cabe a um técnico de enfermagem, a um auxiliar de enfermagem e a um cuidador? Será que isso não é uma burocratização do fazer, o auxiliar do auxiliar do auxiliar? Eu queria dizer alguma coisa sobre isso, né? A gente vem observando esses movimentos sociais todos, essa tentativa de organizar esse trabalho dos cuidadores, né? Eles são necessários? São. Eles precisam estar ajudando, muitas vezes, as famílias? Precisam. Agora, o que não pode se confundir é um cuidador que vai assistir a uma pessoa idosa e numa ajuda que não traz implicação profissional, que não traz ilegalidade profissional. Então, é... Seria uma ajuda cotidiana? Uma ajuda cotidiana. De sair, de passear, de levar. Coisas que não precisam dessa formação da saúde mesmo, né? Isso, de não precisar ir para um paciente em condições ainda, com algum grau de autonomia. Na hora que essa pessoa adoece e ela precisa de assistência porque ela tem dependências de enfermagem concretas, então aí tem que entrar o profissional de enfermagem. Aí é trocar um profissional mais barato, tentativa de tornar mais barata a assistência. Essa é a grande questão. É verdade. Na realidade, a enfermagem, ela é um grande mercado, em todos os sentidos. No sentido da formação, que criou-se várias escolas pelo país sem a qualificação necessária para dar uma formação de boa qualidade, tanto na graduação quanto nos cursos técnicos e cursos de auxiliar. Então, é um nicho de mercado para se ganhar dinheiro e se lucrar muito grande. E na questão da própria profissão, porque quando nós chegamos no Brasil, nós éramos enfermeiras diplomadas. Não havia auxiliares e não haviam técnicos. Isso foi criado ao longo do tempo para fracionar a categoria, baratear o custo da mão de obra e, ao mesmo tempo, impedir que a gente pudesse se mobilizar em massa para pedir qualquer reivindicação. Então, você tem uma categoria dividida, porque o técnico e o auxiliar não têm ainda um bom relacionamento com o enfermeiro. Porque o enfermeiro acaba sendo o chefe, é aquele que chama atenção, que pune muitas vezes, né? Então, isso acaba tendo uma fragilidade ante os relacionamentos das categorias e divide e impede que a gente faça grandes mobilizações, porque não tem a unidade na categoria. Então, a única pessoa que interessa o fracionamento da nossa categoria é para o empresariado. O empresariado da saúde e o empresariado da educação. Questões econômicas e questões políticas, né? Políticas, exatamente. Aparece a clareza por trás disso, né? O que traz para a gente mais uma pergunta que vem, que é a vitória da Cruz de Londrina, que é a seguinte, há diferenças para a classe do trabalho na rede pública e na rede privada? Ah, há sim. Primeiro que o enfermeiro é muito mais explorado no setor privado do que no setor público. O enfermeiro e a enfermagem no geral, né? As maiores jornadas de trabalho, e aí na matéria fala de 40 horas, o enfermeiro, a enfermagem, ela pode fazer até 44, não está limitado a 40, né? Então, no setor privado você encontra vários hospitais ainda que o profissional faz jornadas de até 44 horas. No setor público, você tem vários estados e muitos municípios no Brasil em que a jornada já está regulamentada em 30 horas. Sem contar que se você comparar o nível salarial do enfermeiro do mercado do setor privado com o setor público, você vai ver que no setor privado o salário é menor, a média do Brasil do setor privado é de 2.800 reais e do serviço público gira em torno de 3.500, e aí tem uns quebradinhos que eu não me lembro agora. Isso para nível superior, né? Para enfermeiro, isso para enfermeiro. Então, paga melhor e uma jornada menor. Então, a saúde pública, quem está no setor público já tem uma melhor condição de trabalho. Ótimo falarem de home care. Na minha casa tem um. E querem saber? Acabamos tendo que fazer procedimentos que a técnica não sabe fazer direito. Acho que então há critério para a escolha dos profissionais, acho que não há critério para a escolha dos profissionais, e percebo claramente a briga entre os médicos, enfermeiros, técnicos, donos da cooperativa e do home care. Quem diz é Liliane, do Rio de Janeiro. É uma situação complicada, difícil. É um nicho de trabalho agora que precisa ser estudado. É, com o aumento da longevidade, né? O aumento da longevidade da população traz para a população e para a sociedade esse problema. Alguém tem que cuidar na medida que a família não pode mais exercer esse papel. E no caso da seleção das pessoas que vão para as casas, é preciso que haja muito compromisso desse enfermeiro que é o responsável pela gerência de enfermagem dessas cooperativas, que nem sempre eles são os donos, e muitas vezes eles também não podem fazer o que acham, têm que fazer o que é possível, o que é permitido fazer. É de que tem que se fazer o diagnóstico de enfermagem primeiro do paciente que está na casa para se saber qual é o tipo de profissional que se coloca lá. Você não vai colocar um profissional que não está habilitado para alta complexidade para ir atuar com o paciente traqueostomizado. É preciso que para aquele local vá um técnico perfeitamente habilitado e que a supervisão do enfermeiro seja garantida. num período pequeno, não pode ser de 15 em 15 dias. Karen Caetano fala para todos. Ótimo debate sobre o processo de trabalho da enfermagem. Parabéns a todas as debatedoras e ao Canal Saúde. A discussão do chat que acontece paralelo ao programa está riquíssima. A Cristiana trouxe isso para a gente. Eu queria então, perto do final do programa, trazer duas questões. A primeira é justamente sobre a questão do serviço público e serviço privado. Quando a gente fala em serviço público, a gente não está falando de saúde de hospitais, a gente está falando da estratégia da saúde da família, onde o profissional da enfermagem também é muito importante. É importantíssimo. Na verdade, a enfermagem é importante em todos os setores. O setor público, privado, em todas as áreas de atuação da saúde. A enfermagem está presente em tudo. Se tem uma profissão que está em tudo, é enfermagem. Faz um pequeno exercício. Pensa no hospital sem enfermagem. É impossível. Pensa na saúde pública sem enfermagem. Porque é preciso lembrar o seguinte, quem vacinou 90% dessa população nesse país, quem promove as grandes ações preventivas nesse país, é a enfermagem. E não há nenhuma dúvida disso. Nós temos ainda índice altíssimo de tuberculose, anseníase, mas isso seria muito pior sem enfermagem. Falar de ato médico, então, a gente já precisa de um outro programa. Não, acho que os médicos, eu não sou contra que os médicos buscam a sua lei de regulação profissional, que eles precisam ter, como todos os profissionais têm. Agora, a gente não pode estar interferindo na saúde da população. É preciso que tenha-se sensibilidade de saber o que a população precisa e como é que a equipe de saúde se distribui em relação às suas atividades. Essa seria a grande saída para melhorar a saúde da população nesse país. Nós não podemos ter um sistema único que o público não fala com o privado. É preciso que as pessoas sentem numa grande mesa de negociação para pensar a saúde da população. Não os seus lucros, nem a forma de baratear a assistência, mas a forma de melhor servir a população. Aí vai haver espaço para todo mundo, vai haver trabalho para todo mundo, vai haver bons salários e vai ter uma carga horária compatível. E aí é o principal, qualidade na assistência prestada ao paciente ou ao usuário do sistema. Eu queria aproveitar para pedir para os profissionais que respondam à pesquisa, porque ela traz uma importância para nós enquanto entidade. A gente tem um site que pode entrar agora, enquanto as pessoas... É, que é muito importante, porque nós, entidades, dependemos dos resultados para poder melhorar a nossa atuação enquanto representantes das categorias e até para dialogar com o governo, com o setor privado, pensar melhores condições de trabalho, melhor condição de vida para os nossos trabalhadores e para a sociedade. Esse site está entrando aqui, que é o site da pesquisa, mas como é que funciona rapidinho para a gente entender como que os enfermeiros podem participar? É, isso é super importante, né? Nós vamos estar, agora no início do mês, a gente já está distribuindo esses questionários, os tec-auxiliares e enfermeiros do país vão receber em sua casa o questionário. Quem vai receber? Quem foi sorteado numa amostra que vai representar esse 1,6 milhão. Então, se você foi sorteado, enfermeiro, tec-auxiliar, por favor, responda, porque ele vai representar o conjunto da população da equipe de enfermagem. Além disso, por esse site, é importante visitar, que ele pode também acionar pelo site o questionário e responder de uma forma eletrônica. Então, ele pode responder tanto impresso, ele vai receber na sua casa e vai reenviar, sem custo nenhum para ele, com porte pago, envelope, tudo já selado, para o Conselho Federal de Enfermagem, no qual a Fundação Oswaldo Cruz vai receber esses questionários, tem-se sob a guarda dela e nós vamos estar com muito orgulho fazendo análise e a pesquisa perfil da enfermagem no Brasil. Então, também são só sorteados ou pode haver uma participação espontânea? Não, não, não. Todos são sorteados. Todos são sorteados porque é uma amostra com a perspectiva científica, né? Ou seja, se você foi sorteado é porque você representa um conjunto de trabalhadores. O sorteio é feito dentro de critérios que possam trazer a representatividade, né? A representação é o seguinte, é uma pergunta importante, são os técnicos auxiliares e enfermeiros do país, divididos, separados por Estado, capital interior e todas as regiões. Então, todo Estado e todas as capitais dos interiores terão o seu perfil. As regiões terão o seu perfil e o Brasil terá o seu perfil. Perfeito. Muito rapidinho? Rapidinho. Márcia Kempel, a presidente do Conselho Federal de Enfermagem, pediu que avisasse que em todos os estados há uma coordenadora regional ligada aos conselhos regionais e essa coordenadora vai dirimir dúvidas, é a pessoa que vai criar possibilidades estratégicas desses questionários chegarem a seu cruz. É o nosso braço direito. É o braço direito da pesquisa. Então, qualquer dúvida, procure os conselhos regionais de enfermagem para que a gente possa fazer essa pesquisa o mais rápido possível e com a melhor qualidade. Que bom que a pesquisa tenha a mesma representatividade que o programa teve, porque mobilizou as pessoas, o que demonstra que essa é uma discussão importantíssima e que essa pesquisa só virá trazer mais ainda a compreensão de que é preciso conhecer melhor e valorizar melhor essa categoria tão importante para a saúde do Brasil. Obrigadíssimo pela presença de vocês. Muito obrigada, obrigada. E se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.feocruz.br O Salão de Convidados contou com a colaboração da INBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá! O Salão de Convidados contou com a colaboração da INBR e a gente se vê na próxima semana. O Salão de Convidados contou com a colaboração da INBR e a gente se vê na próxima semana.